Tem os menino bom novo hoje aí na rua pra lá e pra cá que corre pelo certo Mas já tem uns também que eu vou te falar viu Só por Deus viu Mandei falar pra não arrastar Não botaram fé, subiram os dois tiozinhos O bagulho é louco, solta de recha Vários tem campana aqui na do Campim Mas quem quer preta, mas quem quer branca Todo azul letra e quer seu rejunte Pleno domingão, flango ou macalão Seu negócio é bom, sempre que é chinês Censa que patrão, aqui é a lei do cão Quem sorri pra ti, quer ver tu aí É justo, é Deus, o homem não Ouse me julgar, tente a sorte, fi Só função no 12, na garagem um golfe Bonitão na praia de Hornet, fi Tudo isso tem, o apetite vai pra bater de fron e Babylon E as crianças daqui, tão de HK Leva num sarau, salva essa alma Aí os perreco vem, os perreco vão As vadia que, mas nunca vão subir É sensa que patrão, eu cresci no mundão Onde o filho chora e a mãe não vê E covardes são quem tem tudo de bom E fornece o mal pra favela morrer Uns acham que são